Olá, se você não me conhece, eu sou Fátima Borges Silva e este é o meu canal do YouTube. Eu iniciei essa série de vídeos em que eu vou estar ensinando vocês a fazerem, a aprenderem a arte do crochê, tá? O crochê é muito bacana, você vai poder ganhar dinheiro com o crochê, vai poder fazer coisas pra você. E eu falo assim, o crochê também é uma forma de terapia, em que você vai poder aí descansar sua mente e relaxar, tá? Eu ensinei na aula passada o início, que foi uma correntinha. A correntinha é a base pra todos os trabalhos que você vai fazer. Eu tinha feito uma lã, mas eu achei que aquela lã ali dificulta um pouquinho vocês a enxergarem. Então, eu vou fazer de novo a correntinha e vou ensinar o ponto baixo, que vai ser um dos primeiros pontos que vocês vão aprender pra iniciar qualquer trabalho. A correntinha vai ser o início, né? Vamos supor, você quer fazer um cachecol, você vai contar uma base lá de alguns centímetros, dezesseis centímetros, vinte centímetros, e aí você começa a tecer em cima disso. Então, vamos aprender primeiro a fazer uma amostrazinha aqui, ó. Então, eu faço assim pra fazer o ponto baixo. Dou a correntinha, dou uma volta, ó, tá vendo? Ficou preso aqui na agulha. E daí, eu vou fazer, olha, uma, duas, olha, uma laçada e puxa. Uma laçada e puxa. Uma laçada e puxa. Cada vez que você fizer isso, você conta uma carrentinha. Vamos supor, ó, um, dois, três, quatro. Agora, vamos supor que eu vou fazer algo aqui curtinho assim, tá? Fosse um cinto, mas é uma amostra isso, tá? Eu vou fazer uma correntinha a mais aqui, ó, fazer duas, ó. Pra virar, pra poder fazer o ponto baixo aqui. Eu vou começar nesse terceiro aqui. Então, como que é o ponto baixo? Você enfia no buraquinho aqui, olha, puxa, ó, ficou dois. Dá uma laçada e tira tudo. Então, ó, próximo buraquinho, você enfia, puxou, dá uma laçada, ó, ficou dois, e agora você puxa tudo. Então, de novo, coloca no buraquinho, puxou, ficou dois. Na agulha, dá uma laçada e tira tudo. Colocou, olha, puxou, ficou dois. Dá uma laçada e tira tudo. Eu vou fazer até o fim da carreira, pra você ver como que você faz pra fazer a próxima carreira. Olha como que você sobe, né? E eu acho bom, se você tá começando, pega como eu tô fazendo aqui agora, faz uma série de amostras, sem o intuito de tá começando trabalho nenhum. Só pra você treinar o ponto, a agilidade com a agulha, tá? Aí, fiz aí a primeira carreira. Aí, eu vou pra segunda, o que que eu vou fazer? Eu vou levantar duas correntinhas aqui, ó, uma, ó. Duas correntinhas. Então, eu vou fazer o primeiro ponto. Então, pra não ficar, não sair torto, ele não aumentando, pulem sempre esse primeiro buraquinho. Coloca no segundo, mas essa correntinha você vai contar como se fosse um ponto baixo. Aí, o que você vai fazer? Você vai colocar aqui, ó, nesse espaço. Tá? Ó. Puxou, dá uma laçada e puxa tudo, olha. Coloca no próximo buraquinho. Ó, aqui o próximo buraquinho, ó. Coloca no próximo buraquinho, ó. Puxou, ó. Dá uma laçada, ficou dois, né? Puxou tudo. Coloca no próximo buraquinho, aqui, ó. Puxou, ficou dois, dá uma laçada e puxa tudo, ó. No próximo buraquinho. E assim você vai fazendo, faça uma tira bem grande pra você treinar. Que já, já você vai tá fazendo coisas bonitas. Nós vamos fazer juntos aí algumas pecinhas pra vocês irem aprendendo. Esse, então, é o ponto baixo, tá? Ó, coloca aqui no próximo buraquinho. Puxou, ficou dois, deu uma laçada e puxou tudo. Pronto. Você já aprendeu a fazer o primeiro ponto, que foi o ponto baixo. Essa foi a nossa aula de hoje. Se você gostou, dá um ok. E se tiver alguma pergunta pra fazer, também, você coloca aí embaixo do vídeo. E até um próximo vídeo. Um beijão e até mais. Bye, bye! Um beijão e até mais. Um beijão e até mais. Um beijão e até mais. Vamos lá.